O que é a voz do Brasil pela vida? Excelentíssima Senhora Presidente da República, a principal agente da Revolução Cultural no nosso país, o advogado carioca Luiz Roberto Barroso, para ocupar a vaga do ex-ministro, também de triste memória, Ayriss Brito, que se aposentou recentemente desse tribunal. E vejam só quem é Luiz Roberto Barroso, vejam só a participação dele como advogado exatamente no STF. Ele esteve no STF em defesa do aborto dos chamados anencefalos, da defesa de experiências com células-tronco embrionárias, portanto a defesa da atividade de criar gente como se fosse gado, para pesquisas que não tem o mínimo fundamento científico, como já se verificou, defendeu as causas relacionadas com a ditadura gay, casamento homossexual, e talvez uma das façanhas mais interessantes dele foi ter defendido o fascínora, assassino, frio, matador, criminoso internacional, estuprador, César e batista, que hoje está aí à vontade no nosso país, asilado no nosso país, rindo as gargalhadas da justiça italiana e da justiça europeia, inclusive a Corte de Direitos Humanos de Estrasburgo, que declarou válida a sentença de prisão perpétua contra ele, proferida na Itália, em processo criminal, num país democrático com ampla defesa e contraditório. Essas são as façanhas desse advogado. Senhores e senhores, talvez estranhe que seja um advogado indicado para o Supremo Tribunal Federal. Então, vale a pena relembrar que os ministros do Supremo Tribunal Federal não são todos da carreira da magistratura. Existem disposições constitucionais, o chamado quinto constitucional, que estabelece uma parte da composição do Supremo alternadamente para um membro do Ministério Público e um membro da Advocacia. Então, não são todos necessariamente da carreira da magistratura. O atual presidente do Supremo, por exemplo, não veio da magistratura, ele fez carreira no Ministério Público. E esse que agora é indicado ocupa a vaga da Advocacia, porque é essa a vaga do quinto neste momento. Tem havido muitas substituições recentemente de ministros do Supremo, e nós vimos há pouco, não muito tempo, o ministro Toffoli, que também veio da Advocacia, e agora temos mais um advogado. E mais um agente, claro, da Revolução Cultural. Mais uma pessoa que foi escolhida a dedo pela senhora Presidente da República, exatamente pelo seu perfil associado à Revolução Cultural. Por ter sido patrono das piores causas que o nosso país, através do Supremo Tribunal Federal, abraçou recentemente nesse triste, lamentável e inconstitucional ativismo da Suprema Corte do nosso país. Nós, às vezes, podemos pensar que nada pode ser pior, comparando, por exemplo, o ministro recém saído. Pode sim. E nós temos agora um que é pior do que ele. Porém, ainda resta o processo de aprovação do nome dessa pessoa pelo Senado da República, porque é assim que funciona no sistema constitucional. O Presidente da República indica, o Senado sabatina o indicado e o aprova ou não. E é claro que aprovará. É claro que aprovará porque o governo tem ampla maioria no Senado, assim como tem ampla maioria na Câmara dos Deputados, e o Senado fará a vontade do governo. É muito importante que nos mobilizemos, que todos os movimentos pela vida se mobilizem nesse momento, para se manifestar perante o Senado da República, contra a aprovação desse nome. Temos certeza de que não vai adiantar coisa alguma. Temos certeza de que o Senado cumprirá a vontade do Poder Executivo, como aliás faz sempre, e que ele será efetivamente nomeado o novo Ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas pelo menos devemos marcar a posição, que é a posição da maioria dos brasileiros, contra esse estado de coisas e contra o fato de chegarem ao Supremo Tribunal Federal, exatamente o órgão, o guardião da Constituição, pessoas com esse péssimo, horrendo, com esse histórico lamentável. Por que é que nós somos contra o aborto? Por que é que nós somos pela inviolabilidade da vida humana desde a fecundação? Porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio, torpe, vio, praticado contra o serzinho humano mais indefeso entre nós, o neném do ventre materno. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo programa. Obrigado por assistir.